Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Eu sou a Nita Efraim, estou aqui com o Isabel Nascimento e se você está no vídeo, você já percebeu que a gente tem um convidado mais do que especial. Isabel Nascimento muito insistiu, já que ganhou a camisa usada por ele, naquele triste jogo contra o Palmeiras. Gabriel Pirani está com a gente, Pirani, obrigada, muito bem-vindo, prazerzaço ter você aqui com a gente. É isso, eu que agradeço a vocês pelo convite e pelo bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Bom, devo dizer que Pirani falou agora para a gente nos bastidores que escolheu o peso da camisa de usar o meu nome, né? Mas, fico muito feliz. Gente, se vocês notarem que a Bel não está conseguindo articular muito bem as frases, é porque ela realmente está nervosa. Mas, aos poucos, ela vai conseguir, tenho certeza. Ou não. Ou não. Mas é verdade, foi um escolhimento. E aí, vamos então falar, não especificamente desse jogo, que esse jogo não foi tão legal, mas foi um jogo que a Bel pode estar na vila. Pirani, como que é a sensação para você? Acho que você chegou a estrear no profissional, ainda estava sem torcida. E como que é vivenciar a Vila Belmiro cheia, esse tempo do futebol de verdade, que a torcida faz esse caldeirão? Como tem sido a sensação para você de jogar com a torcida na Vila Belmiro? Foi mais um sonho, né? Confesso que a gente sempre fica um pouquinho nervoso, porque a gente nunca sabe como é, né? Eu tive poucas experiências assim. Acho que na base, o maior público que eu tive foi 3, 2 mil pessoas. Então, no profissional é totalmente diferente, né? A gente já tem uma pressão de estar ganhando o jogo e a torcida. Cara, para mim foi muito bom, assim. Eu acho que eu nunca tinha vivenciado esse apoio incondicional, como eu já falei numa postagem que eu fiz no Instagram. Então, eu fico muito feliz e eu acho que eu quero desfrutar muito ainda do público, do calor da torcida. E, assim, a gente sabe que o Santos vem passando por uma situação meio complicada, né? Oscilando bastante. Como é estar de fora, né? Você vê a pressão da mídia, você vê os seus companheiros atletas entrando em campo, batalhando e você lesionado, querendo entrar em campo. Não pode entrar em campo. Como que é olhar esse time de fora e querer tanto estar junto e não poder simplesmente só ser a motivação ali com eles, né? Como que foi para você esse tempo fora dos gramados? Acho que foi um dos piores momentos que eu tive, né? Eu não havia lesionado. Acho que na base foram poucas vezes, no profissional eu não havia lesionado. E é muito ruim, né? Porque a gente quer ajudar. A gente que está de fora, parece que é muito fácil, né? A gente olhar só e, às vezes, estar de fora é complicado. Porque a gente torce, mas a gente não pode fazer nada, né? A gente quer estar lá dentro para ajudar. Então, assim, eu aproveitei esse momento para me cuidar bastante, principalmente mentalmente, né? Porque a gente sofre bastante, a gente quer jogar e a gente lê algumas vezes que a gente está fazendo corpo mole, o que não acontece. Eu tentei diversas vezes ir para o campo e não conseguir ir por conta da dor. Mas, assim, eu estava sempre lá no vestiário para torcer, para apoiar nos momentos bons e ruins. Então, assim, foi muito ruim, mas eu tirei isso de lição. Eu estava ali perto dos meus companheiros e tive que fazer meu papel de fora de campo, que era apoiar todos eles. Nhi, está no mudo. Um clássico, o microfone no mudo, né? Mas tudo bem. O Santos está um pouquinho mais... Respirando um pouco melhor, né? Nesse momento, em relação à classificação. Quarta-feira, mais um jogo decisivo. Mas o torcedor viveu, né? Momentos de bastante tensão, falando, óbvio, pela gente que está só assistindo. E dizem que essa parte do psicológico, né? Quando o time grande está ali perto, chegou a entrar na zona de rebaixamento, pesa mais. Como que... Você falou um pouco do psicológico, de estar fora. Como que foi para você, que subiu recentemente, um menino da vila, está vivenciando esse momento de dificuldade junto com o Santos? Ah, é horrível, né? Ainda mais... A gente passando por essa situação que é difícil, ainda mais de fora, sem poder ajudar. É muito ruim. Mas, como eu falei, eu sempre me mantive muito forte. Eu tenho certeza que o grupo que a gente tem, com o trabalho que a gente faz, eu tinha certeza que a gente sairia da situação como vem saindo. E como que está sendo para você agora jogar com o Carilli? Tem muita gente que fala da sua leitura tática, que é diferenciada. A gente sempre fala aqui no podcast que acaba sendo um jogador muito mais leve em campo, né? Até por conta disso, no último jogo, deve ter sido terrível para você. Com aquele jogo que era um parque aquático, quase, né? Então, como que foi para você ter essa leitura tática, essa leitura técnica, que é um diferencial para um jogador tão jovem, né? Você sempre sabe que você se inspira em outros jogadores e tudo, mas como que é para você fazer sempre essa leitura diferenciada? Cara, na base eu sofria muito por ter um corpo muito franzino, né? Não que tenha mudado bastante, ainda continuo um pouco abaixo na força aí do pessoal. Mas na base eu sofria muito com isso. O pessoal de 15 anos era muito mais forte. Então, desde o sub-15, sub-17, o próprio sub-20, na Copinha, eu sofria muito com o pessoal que era muito mais forte. Então, eu tinha que ter um entendimento mais rápido do jogo. E foi assim, a minha base inteira, até o início do profissional, até eu ganhar um pouquinho mais de força, eu tinha que ler o jogo mais rápido, eu tinha que ser mais inteligente em alguma coisa. E foi isso que eu aproveitei. E, Pirani, você é realmente um menino da vila na origem do termo, né? Você não apenas esteve na base do Santos, como você foi descoberto na escolinha Meninos da Vila de Santos, não é isso? Estou certa? É, eu vim para o Santos antes, né? Só que, como eu vim muito jovem, eu vim com 9 anos. E eu treinava só de terça e quinta, eu estava quebrando umas coisas dentro de casa. Aí, meu avô chegou para o técnico e falou, ó, tem algum lugar onde ele possa treinar para manter, pelo menos, só para ele sair um pouquinho de casa? Aí, eles me colocaram lá. Mas eu já estava no Santos, mas, pô, foi legal. Eu aproveitei bastante aquele momento. E como que é essa sua identificação com o clube, enquanto o menino da vila? A gente, não quero que você fale sobre outros, né? Até acho isso chato, mas a gente, como torcedor, vê tantos casos de meninos formados no Santos que acabaram saindo, optando por ir jogar em outros clubes. Como que é a sua relação com o Santos? O que você espera, enquanto jogador do Santos, no seu futuro? Cara, o Santos, eu costumo falar que é a minha vida, né? Eu aprendi, eu nasci aqui, né? Eu saí de casa com 7 anos, Então, eu vivi muito intenso tudo isso. Hoje, que eu posso estar compartilhando um pouco do que eu vivo com os meus pais, que estão vindo morar agora só comigo. Então, eu devo tudo ao Santos. Meu crescimento, meu amadurecimento, foi tudo devido ao apoio que eu tive jogando no Santos. Então, cara, eu espero ganhar muita coisa aqui. Eu não sei o dia de amanhã, a gente nunca sabe, eu não posso prometer nada. Mas, assim, enquanto depender de mim, eu vou estar dentro de campo, torcendo, jogando, dando o meu máximo para conquistar os maiores títulos aqui com o Santos. E como que é? Qual é a sensação de entrar em campo? Cada jogo uma batalha, cada jogo uma final, né? A gente sabe que o Santos vai encarar a Chapecoense e que conseguir nos três pontos é algo que pode ser definitivo para a permanência de um time que simplesmente nunca caiu, né? Como é esse peso com a sua idade, essa responsabilidade de jogar uma final atrás de final? Poderia estar tudo muito mais leve, como estava no passado, né? Tudo bem que no passado a gente estava no meio de uma Libertadores, mas não tinha nenhuma possibilidade de rebaixamento. Como é jogar uma final a cada jogo que você enfrenta no Santos? Cara, é difícil, né? Claro que a gente gostaria de ter outra imagem, mas eu vejo o lado bom, eu vejo para o lado onde eu posso amadurecer mais. Como eu falei, a gente ficou muito perto de ser rebaixado no Paulista e eu ganhei muito amadurecimento com isso. Foi um momento, assim, muito difícil, onde eu cresci. Tenho certeza que mentalmente, qualquer situação que eu passar hoje, eu estou muito preparado. Eu não me assusto muito mais. Então, assim, eu vejo pelo lado bom, eu vejo a parte de ter uma responsabilidade e a gente vai colocar onde o Santos é onde ele merece. Tenho certeza disso. Pirani, queria ouvir um pouco de você sobre essa mudança de técnico que o Santos teve esse ano, né? Se eu não me engano, quem te puxou para o profissional foi o Ariel, Roland, não foi isso? Isso. Como que foi essa constante mudança de treinadores, né? Você esteve com três treinadores diferentes, com o Ariel, com o Diniz e agora com o Carilli. Como que é também essa adaptação do ponto de vista do jogador? O Carilli, ele tinha optado por te deixar um pouco no banco por um período, agora você está sendo titular com ele. Para o jogador, como são essas mudanças? E também queria que você falasse um pouco sobre esse estilo de jogo do Carilli, que quando chegou no Santos, todo mundo falava que era muito defensivo e ia acabar por não ser exatamente isso, né? Cara, eu, como eu falo, eu gosto de absorver bastante todo mundo que passa aqui. Eu aprendi muito com o Marcelo, meu primeiro jogo pelo profissional foi com o Marcelo Fernandes. E ele sempre me deu uns toques, sempre que eu vinha treinar aqui, ele sempre conversava muito comigo, então aprendi muito com o Marcelo também. O Olan foi onde me deu, digamos, uma moral, né? Para eu poder começar a iniciar a jogar. Eu tinha poucos jogos, e numa pré-libertadores eu estava jogando. Então ele me deu um apoio que eu precisava, né? Porque não é fácil, a gente sobe, muitos times acabam colocando jogadores jovens em estaduais, né? E a gente encara uma pré-libertadores, como eu encarei, e graças a Deus foi muito bem. Então, assim, tanto o Olan, o Diniz, e agora o professor Fábio Carilha, eu aprendo bastante, eu tento absorver um pouco de cada, assim, de... Como você falou, cada um tem um estilo diferente. Disseram que é um jogo mais defensivo, mas todo mundo está vendo que na prática não é bem assim. Em alguns momentos tem que ser pela situação que a gente passa. Mas o que a gente sabe, o DNA do Santos é ofensivo, então todo mundo que chega aqui, eu tenho certeza que acaba lidando com isso também. E queria que você falasse um pouquinho desse meio de campo, né? Que o Carilha encontrou uma nova posição aí, que o Felipe Jonathan jogando muito melhor, acho que ele saindo da lateral, indo para o meio de campo, está performando, talvez esteja até mais feliz, né? Com essa mudança. Agora também você jogando ao lado do Zanocelo, como que é jogar ao lado dos jogadores até mais leves, né? Muito mais... É diferente você jogar com aquele meio de campo que a gente já teve, formado mesmo pelo Geamota, ou mesmo formado com o Sanches, né? Que às vezes entra no segundo tempo e tem uma performance totalmente diferente de você comparar com esses outros jogadores. Então como que é para você estar num meio de campo tão leve, tão ofensivo? E acho que você, o Zanocelo, tem um futebol muito inteligente, muito parecido. Eu ia falar isso. Eu acho que nós três ali do meio a gente tem um entendimento bom do jogo. O Felipe já jogou na lateral, mas acho que, se eu não me engano, em 2019 já havia participado em alguns jogos no meio com o São Paoli. E eu sempre colei bastante no Felipe e Jonathan, porque eu sempre joguei muito do lado esquerdo. Então a gente se entendia bem. Então no meio não foi diferente. Em relação ao Zanocelo, a gente treina aqui e a gente já havia pensado nisso, de como seria nós dois jogando juntos, né? E foi muito bom. Acho que fiquei muito feliz da gente ter desempenhado super bem juntos. E, bom, eu não vou aqui ser hipócrita, né? Não vou mentir para ninguém. Em alguns momentos, observando o seu futebol, o que eu, como torcedora, enquanto espectadora do jogo, nem sou especialista nem nada, sentia que o seu potencial, como esse jogador leve, inteligente, de ótima leitura de jogo, sempre esteve ali, mas em alguns momentos com um pouco mais de dificuldade, de maturação. Mas esse também é seu primeiro ano como profissional e você fez muitos jogos. Eu acho que recentemente, agora de verdade, minha opinião pessoal, essa fase de maturação passou. Como que foi para você esse processo de você... Alguns jogos pesaram mais, dias que talvez, não sei se o psicológico pesou, se eram dias piores e era mais difícil de lidar com a pressão. Como que foi esse seu processo de maturação enquanto titular do Santos? Acho que é uma oscilação normal, né? Eu, quando subi profissional, eu não imaginava que nós passaríamos por momentos difíceis. Então, eu já colocava comigo que em alguns jogos eu poderia ir para o banco e eu ia oscilar. Tinha jogos que eu iria muito bem, tinha jogos que eu iria muito mal. Então, eu sempre coloquei isso para mim. Sempre fui realista comigo mesmo, né? Então, assim, foi surpreendente poder fazer tantos jogos como eu fiz. Se eu não me engano, um dos que mais jogou na temporada. Então, assim, eu fico feliz e eu sei que isso é muito do meu preparo, claro, de todo o apoio do pessoal que eles me dão, mas de um preparo que eu tive, né? Tanto mentalmente, tanto fisicamente, porque eu não resionei e é muito comum as pessoas com muita sequência de jogos acabar machucando, né? Ainda mais sendo jovem, isso também me ajuda. Então, assim, eu sempre me preparei bastante para tudo que podia acontecer. Assim, não foi diferente. A partir do momento que eu via que eu ganharia essa sequência, eu fui me preparando bastante para manter isso. E a oscilação é normal. Eu acho que isso acontece não só com jovens, mas é normal dentro de uma temporada você ter altos e baixos, né? Claro que se você puder manter uma regularidade, melhor. E agora eu estou, acho, que aproveitando mais. Eu já sofri alguns jogos contra alguns times mais... maiores, né? Então, eu via muitos jogadores fazendo alguns lances e eu sempre aprendo. Eu procuro colar muito no pato, que ele me ajuda bastante. Então, assim, eu acho que esse momento, assim, eu estou desfrutando bastante. Até queria perguntar sobre isso que você falou, sobre essa questão de oscilar. A torcida do Santos adora falar que apoia a base, apoia a base, aí chega e tem um monte de jogador que acaba sendo queimado, né? Justamente por essa oscilação. Eu não suporto quando eu vejo alguém, por exemplo, falando mal do Ângelo. Eu acho inadmissível que alguém reclame que o Ângelo não, sei lá, não acabou com o jogo. Com 16 anos, o que eu fazia? Não escovar o dente? É muito... Brincadeira, escovar o dente. Mas, tipo, é muito louco você pensar a responsabilidade, sabe? No Santos parece que você passa... Você tem 18 anos, você já tem que ser presidente. É um time que acho que trata muito, né? Essa... É uma desigualdade absurda da idade dos jogadores para a responsabilidade, né, Nini? É, e até esses dias o Gabiza, né, ele estava dando uma... O treinador do Sub-17 do Santos deu uma baita entrevista no diário, recomendo bastante que as pessoas assistam, ele falou sobre isso. Mas eu queria ouvir de você, Pirani, enquanto jogador de futebol, qual que é a importância da torcida entender que os jovens vão oscilar? E que... Não estou aqui dizendo que você não é bom jogador, você é um bom jogador, mas que nem todo mundo é o Neymar, né, com 19 anos. Ou o Rodrigo, né? Rodrigo, para a gente, a referência de maturidade é o Rodrigo, assim, pelo menos, saudades todos os dias de voltar a ver o Rodrigo com a camisa do Santos. Cara, eu acho muito comum a oscilação acontecer. E a torcida é muita paixão, né? A torcida gosta de resultado, né? E não é diferente, eu já fui torcedor, então, por muitos anos, eu ia na Vila e às vezes, cara, eu queria ver o Santos ganhando, e a gente não foca em si no resultado que aquele jogador pode estar dando, né? A gente quer o resultado do jogo, um a zero, o que seja. Então, assim, é normal, a gente entende isso, só que a gente tem que se preparar também como jogador e saber que entender que isso vai acontecer sempre, não vai mudar, isso já vem de muito tempo, né? Então, acho que, claro que há alguns comentários maldosos que não são necessários, mas a gente, como jogador, tem que estar preparado para ler. Eu mesmo não gosto muito de ler, então, assim, nem quando eu jogo bem nem quando eu jogo mal eu procuro ver o que estão falando. Então, assim, eu acho que isso também o jogador pode superar trabalhando mentalmente. Bel? E, assim, você falou... Estou aqui, acho que travou. Estou aqui? Está aí, está aí. Estou aqui. Leitura tática, né? Hoje a gente está vendo uma formação meio diferente no Santos. A gente jogou por tanto tempo com um três na frente, um centroavante, dois pontas por tanto tempo, e hoje a gente está com um time que traz dois lados, os latais mais ofensivos. Como é para você essa mudança que por muito tempo a gente teve desde Gabriel, Ricardo Oliveira, tanto centroavantes posicionados lá na frente, e hoje a gente está no Santos com uma mobilidade um pouquinho diferente. Talvez jogando com duas pessoas lá na frente, nesse meio de campo um pouco mais ofensivo, trazendo os alas. Para você que gosta dessa parte tática, como você vê essa mudança de jogo do Santos, até por conta dos três zagueiros também, né? Que vinha do São Paoli e agora a gente está vendo também no futebol do Carilli. Acho que toda mudança ela é benéfica, né? Para você ganhar repertório, acho que você saber jogar em diferentes modelos de jogo, acho que isso é importante para você ter um entendimento maior. Então, assim, são alas, né? Mas ao menos apenas são pontas, né? Porque a todo tempo está no ataque, então tem uma proteção muito boa contra os três zagueiros. E no momento que a gente está passando, às vezes foi muito bom para a gente, porque a gente teve uma segurança em jogos fora de casa, principalmente, onde todo mundo achou que a gente ia perder e a gente conseguiu ter uma segurança muito boa contra os três zagueiros, né? Então, acho que, assim, no jogo do Diniz, a gente já tinha um jogo muito móvel, né? O Caio Jorge, ele nunca foi um centroavante fixo, né? De ficar muito parado enquanto esteve aqui. Então, assim, eu acho que o Tardelli não é muito diferente. O Tardelli é um cara que sai bastante da área. Eu gosto muito de jogar com ele, porque ele é um cara que a gente se entende bem, a gente tem um jogo curto muito bom, né? Então, acho que isso é importante, porque a gente ganha repertório, para a gente, como jogador, sabendo jogar em diversos modelos de jogo, a gente só tem a ganhar. E, para a gente fechar, eu queria fazer duas perguntas em uma. Você falou do Sanches, falou do Tardelli. Eu queria saber como que é para você jogar com esses jogadores, também com o Marinho, que são jogadores mais experientes, como essa mistura de gerações te ajuda? E, bom, nesses 20 minutos de papo que a gente está tendo, deu para ver que você é bastante esclarecido. Eu queria saber qual é a sua preparação pessoal para aguentar a vida do jogador de futebol, por ela ser de muita pressão e também por ela ser curta, né? Eu sei que você, por exemplo, faz aulas de inglês. Como você pensa o seu futuro, não só como jogador de futebol, mas como pessoa? Vamos lá. Eu vou começar pela segunda, que eu esqueci a primeira, e depois você repete para mim. Tá bom. Cara, eu acho que isso vem muito da minha família. Eu nunca estive certo de que eu viraria jogador profissional. Na base, eu sofri muito para chegar aqui. Meu pai chegou para a África para poder me sustentar aqui. Então, a gente passou por muitas dificuldades. Então, assim, eu sempre coloquei que meu primeiro objetivo seria virar jogador profissional. Isso sempre foi um sonho. Mas eu sempre tive, por muitas coisas que eu já passei, eu sempre tive um plano B. Então, agora não é diferente. eu tenho que estudar. Cara, meu irmão é um cara que é fascinado de futebol e não trabalha com futebol e poderia ter a oportunidade muito bem de fazer isso. Então, assim, eu acho que isso vem muito da minha família. Meu pai sempre me ensinou que a gente tem que ter, sabe, um plano B, a gente tem que ter um estudo, a gente tem que ter um caráter muito modelado, né? Então, assim, comigo não foi diferente. Independente da minha profissão, eu sempre vou me preparar para ser uma pessoa de caráter. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que isso eu acabo ganhando até dentro da minha profissão. E a primeira pergunta foi sobre os exemplos que você tem dentro do clube, né? A sua relação que você mencionou, o Tardelli, o Sanches, até o Marinho, que são jogadores mais experientes. Qual que é a importância de você ter esse tipo de inspiração no seu convívio? Cara, eu assisti o Santos ano passado, né? O Pato ficou um pouco fora, né? Por conta da lesão, mas o Marinho, o Diego já acompanhava. Então, para mim, é sempre muito bom escutar, né? Aqueles detalhes, os cortes de caminho, né? Que é muito dito no futebol. Eles me ajudam bastante em vários jogos. Quando o Sanches estava retornando de lesão, mesmo no banco, eles sempre me davam muitos toques, assim, de onde eu poderia me movimentar, finalizar, como finalizar. Então, assim, eu gosto de colar nesses jogadores porque eu tenho certeza que pela vivência que eles já tiveram, eu tenho certeza que eu aprendo bastante. Bom, é isso. A gente sabe que você tem que jantar, tem muita coisa, tem que se preparar, dormir bem. Amanhã vai dar tudo certo. E a gente quer te agradecer muito, você, o Vitor, a assessoria do Santos, que possibilitou para a gente. É um sonho ter vocês aqui dando toda essa moral e essa confiança para o nosso podcast, para o meu canal, para o nosso podcast aqui, eu e a Ani. Então, muito obrigada mesmo. vocês não têm ideia, assim, o Vitor e vocês, como muda a... Assim, eu não tenho nem palavras do significado que tem para nós, assim, para nós duas poder falar com vocês. Então, muito obrigada mesmo para você, para o Vitor, para o Santos, de forma geral e boa sorte, Ani. E bom jogo. Exatamente. Faremos uma torcida. Que isso. Eu que agradeço vocês aí pelo convite. É bom, é bom, eu fico feliz de vocês estarem compartilhando isso comigo e eu também fico muito feliz de estar sempre aqui conversando com vocês. Valeu, gente. Valeu.